Olha, não é nada fácil dirigir pelas ruas de Teresina em dia de chuva. Parte delas fica completamente inundada, pondo em risco a segurança do motorista e também do veículo. É preciso cuidado e uma certa experiência para não correr risco desnecessário. Nesse último final de semana, o vídeo de um carro sendo carregado pela correnteza na zona leste de Teresina deixou todo mundo assustado. Felizmente, o motorista foi resgatado sem ferimentos. Quando o carro estiver sendo realmente carregado pela corrente da água, você não deve sair do carro, porque o risco é muito grande. Então você tira o cinto e permanece dentro do veículo. Abre um pouco, o vidro do carro baixa um pouco, porque às vezes quando a água dá na bateria, pode o carro apagar. Aí você não vai ter nenhuma opção mais de abrir o vidro. Então você fica dentro do carro, aguarda que ele vá só indo para poder depois tentar escapar. Quando não traz risco de morte, se arriscar dessa forma é ter a certeza de que o automóvel pode danificar. O principal problema do carro pode ser registrado no motor. Com o veículo cercado por água, o risco do automóvel ter um calço hidráulico é iminente. A nomenclatura pode ser nova para você, mas em síntese seria ter um motor coberto por água. Este gerente de concessionária explica que nesse período, com frequência, clientes chegam na loja com carros apresentando problemas por causa de alagamentos. Hoje existe casos de, por exemplo, queimar a central interna que fica embaixo do carpete e isso ficar inviável a recuperação do veículo. Então, não somente o motor, mas existem componentes eletrônicos nos veículos que esses sim podem também ser prejudicados e afetados durante a enxurrada. Os danos podem acarretar gastos que podem ir de R$ 1.500 a R$ 60.000, quando não há perda total do veículo. Às vezes ocorre simplesmente você tomar todos esses cuidados de apenas uma troca de óleo, uma higienização interna do carro e você já ter o veículo em bom estado de uso. E em situações extremas, acontecer a perda total que às vezes ocorre muitas vezes. Com o período chuvoso apenas iniciando, o professor de segurança no trânsito ressalta que em todas as hipóteses é preciso ter prudência. Quando ele perceber que a água está dando mais ou menos até a metade do pneu, ele pode engatar uma primeira, uma segunda e vai lentamente para tentar vencer. Agora, se ele não conhece a região, é melhor realmente procurar um local seguro e aguardar realmente a chuva passar ou melhorar pelo menos o escoamento da água. Obrigado. Obrigado.